Ah, gatinho! Presta atenção, hein? Se você não cuidar, hein? Já tem um milhão a fim, hein? Foi o tempo que eu chorava por você, bebê! O bonde tá passando e você se achando Vou te avisar, cuida do que é seu Ainda sou sua, faz o que quiser Mas vai ter que me obedecer Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou quicar Cuida bebê, cuida bebê, cuida bebê Cuida bebê, cuida bebê, cuida bebê Cuida bebê, cuida bebê, cuida bebê Se você não cuidar, hein? Já tem um milhão a fim, hein? Veja bem o que tá fazendo, hein? O bonde tá passando e você se achando Vou te avisar, cuida do que é seu Ainda sou sua, faz o que quiser Mas vai ter que me obedecer Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou quicar Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou quicar Cuida bebê, cuida bebê, cuida bebê Cuida bebe, cuida bebe, cuida bebe, cuida bebe Cuida bebe